Um açougue pegou fogo agora de manhã no Rio das Mortes, que é distrito de São João del Rei. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas pelos proprietários do imóvel. Os militares fizeram o trabalho de rescaldo e o dono do comércio informou para os bombeiros que o fogo começou antes do horário de funcionamento e não sabe o que teria causado o incêndio. Ele conseguiu controlar as chamas com o uso de extintores. Você está acompanhando as imagens agora aqui na tela da TV que o Mineiro vê, o local ficou bastante danificado. Esse açougue pegou fogo agora de manhã no Rio das Mortes, que é distrito de São João del Rei.